A sincrofisioterapia e clínica médica é o que você precisa. Psicoterapia, reabilitação, consulta médica e acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Como é que tu avalia aquela publicação, aquele texto, primeiro, que tu encaminhaste para a publicação? Avalio normal, é uma coisa pública, que aconteceu na nossa cidade. A repercussão foi muito grande em relação ao texto publicado e também ao pedido de direito de resposta da presidente da Câmara de Vereadores. Como é que tu avalia essa reação? Dizer para a vereadora Evânia, com todo o respeito, quando ela for escrever outro texto, sentar do lado de quem vai escrever, para não incorrerem verdades. Fica muito feio um direito de resposta com falta de verdade. Ocorre que o processo, isso é público, de CPI, esteve na justiça por um bom tempo, mas fim de agosto, início de setembro, voltou para as mãos dela. E aí, como guerreira que é, deveria ter provocado isso na Câmara de Vereadores. E não o fez. Talvez porque, em fazendo, iria prejudicar a campanha do atual prefeito, em contrapartida, iria favorecer a campanha dos demais candidatos. Isso é rancorismo. Outra coisa, falando em golpe, mesmo que o prefeito tivesse sido eleito com 10 mil votos, e a gente sabe que foi a máquina que elegeu ele, igual isso não dá o direito dele errar tanto quanto errou no processo de CPI, no processo do georreferenciamento. A Câmara da 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 Câmara. Legenda Adriana Zanotto